Música Esta menina tão pequenina quer ser bailarina Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu Esta menina tão pequenina quer ser bailarina Mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças Tchau 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 Tchau